Vem comigo aqui que nós vamos para outra tela porque temos mais reportagem ao vivo. Agora a Emanuela Justino vai falar para a gente sobre os primeiros movimentos de um novo consórcio de saúde implementado por cinco municípios dissidentes do consórcio da ANREC existente até então. Está definitivamente instalado esse novo consórcio? Boa tarde, Manu. Oi, João. Boa tarde. Boa tarde para quem nos acompanha. Começou hoje efetivamente as atividades do CIS Macro Sul, que é o consórcio intermunicipal de saúde formado por cinco cidades, Criciúma, Cocal do Sul, Nova Veneza, Siderópolis e também Forquilinha. A sede do consórcio fica no Hospital Santo Agostinho, no Complexo de Saúde, que é onde funcionava lá no Rio Mãe, na clínica de reabilitação. Então agora efetivamente começou oficialmente hoje, nessa quarta-feira, foi aberta uma licitação para a compra de 678 tipos de medicamentos, para ser vendido a um preço melhor para os moradores dessas cinco cidades. E o objetivo é justamente esse, esse consórcio foi criado, essas cidades que saíram do consórcio intermunicipal e criaram esse outro consórcio para contratar alguns serviços mais baratos, isso nesse caso na área da saúde. O planejamento é que sejam gastos 40 milhões de reais com esses medicamentos no período de um ano, mas o objetivo também é contratar outros serviços, por exemplo, consultas e exames a um preço mais acessível, então está no planejamento fazer outras licitações. E um outro projeto também é fazer a contratação de uma empresa que faça um serviço de verificação de óbito, está no planejamento, para que esses outros serviços também sejam incluídos. Lembrando que essas cinco cidades aqui da região carbonífera correspondem a 63% da população, ou seja, grande parte, e por isso que eles decidiram fazer esse consórcio realmente para fornecer um preço mais acessível nessa área da saúde para quem mora aqui na região. Volto contigo. Obrigado. A forma de consórcio é sempre a melhor forma de comprar, otimizar valores. Obrigado, Manu. Ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, direto da redação.